Agora é o seguinte, vamos acionar Andresa Guichéves, direto do CT Landa Drummond, que ela tem informações importantes da manhã americana. Uma reapresentação para espantar o momento ruim. Esse é o discurso aqui no Coelho. Hoje os jogadores voltaram a campo depois de duas derrotas consecutivas, algo que está incomodando todo mundo. E para não ter erro na próxima partida, olha lá, o Henderson colocou todo mundo para treinar. Antes teve uma pequena conversa com o grupo e depois treino pesado com bola. A boa notícia para o torcedor americano é que Luan, Lima e Bill voltam de suspensão e estão à disposição do treinador. A outra boa notícia também para o torcedor e para o Henderson Moreira é que o departamento médico do Coelho está vazio. Isso mesmo, não tem ninguém no departamento médico. Como que o Coelho conseguiu isso? Bom, você vai ficar sabendo amanhã numa matéria especial que a gente está preparando. E por falar em Henderson Moreira, o treinador segue nas conversas para renegociar a renovação do contrato. Mas isso é assunto mais para frente. O treinador hoje não tem nenhuma reunião prevista com a diretoria, então deve se estender um pouco ainda essa conversa para essa renovação. Mas seja lá o que acontecer, vocês vão ficar sabendo tudo aqui na telinha do Alterosa Esporte. Com certeza, Andresa. Está aí. Boa notícia? Então, departamento médico vazio. Bom, essa notícia é boa, né? E eu acho que tem que valorizar o Anderson mesmo. Ele está fazendo um grande trabalho. Ele está transformando um time que é bem limitado, principalmente no banco de exército. Porque o América até tem 11 para entrar em campo, tem 12 ali, mas quando começa a ter desfalques, fica muito complicado. O Anderson, por exemplo, não tem pontas assim de qualidade para substituir os que estão jogando. O Luan faltou e fez muita falta, né? Isso foi bom. Faltou e fez muita falta. Mas eu acho que tem que renovar, está no caminho certo. E temos que subir. Agora, Andresa, é concentrar tudo, é jogar com o coração na ponta da chuteira, porque ainda falta muito jogo, né? São 11 rodadas. Então, é tempo demais para o americano sofrer. Eu acho que você tem que avaliar o trabalho daqui a pouco. Vai que não sobe. Eu acho o seguinte, Sérgio. Nós temos que parar de fazer isso no Brasil. Por quê? O Atlético mandou o Roger embora, de repente, se ele tivesse aí, o trabalho já estava mais evoluído. É sempre um recomeço. Eu acho que pelo que o Anderson está mostrando, pelo caráter dele, pela forma de unir o grupo e de trabalhar, ele deve ficar independentemente de subir. Porque aí a gente dá uma sequência no trabalho. E aí, sobe ano que vem, se der esse cataclisma de não subir esse ano. Então, é o seguinte, vamos aos números, aos sempre precisos números do Departamento de Matemática da UFMG, que a bancada, às vezes, analisa de forma mais apaixonada, né? Vamos lá, então. O Brasileirão Série B é o seguinte, chance de acesso. O Internacional tem 98,4%, o América 72,1%. Eu adoro esse Departamento de Matemática da UFMG, é um povo muito dedicado, que nunca erra. E tomara que esse não seja o primeiro erro dele, porque 72% é ótimo. Não, mas eles não erram, não. Eles avaliam rodada a rodada, né, Leopoldo? Daqui duas rodadas, a gente vê de novo. Você está pegando a mania do Vibrantinho, é de ficar... Não, eu estava com a saudade dele, Léo, aqui em dois minutos e acabou a saudade, já estou com raiva de novo. Ô menino chato. O Paraná tem 57%, o Ceará tem 46%, o Milanova 41%, o Juventude 39%. E olha só o que o América fez ao perder do Oeste. Aumentou a chance do Oeste para 35% de subir. É, eu acho que pelo que o América vem fazendo, pelo excelente jogo que ele fez contra o Internacional, ele tem mais chance do que os outros aí de subir. Então, eu ainda estou muito confiante e vou comemorar esse acesso e vamos dar cor no Cruzeiro e no Atlético ano que vem, se o Atlético continuar na primeira.